Tanta gente está procurando por aí Por algum caminho que os leve ao bem Mas ao procurar não encontram ninguém Que lhes mostre o caminho a seguir Não podemos mais esperar meu irmão Pois o mundo mau já está no final Temos o dever de falar com o fervor Que Jesus é o caminho ideal Cristo, somos meus discípulos Cristo, és o nosso Pai Redentor Cristo, dá-nos teu Espírito Pra que o mundo veja teu grande amor Refletindo em nós Cada dia ao contemplarmos Jesus Nosso coração vai se enchendo de luz Mas lá fora muitas pessoas estão Se perdendo na escuridão Vamos repartir nossa luz com alguém Demonstrar que Cristo ama também E iremos juntos Segurando a mão de Jesus Cristo, somos meus discípulos Cristo, somos meus discípulos Cristo, és o nosso Pai Redentor Cristo, dá-nos teu Espírito Para que o mundo veja teu grande amor E o mundo veja teu grande amor Refletindo em nós Cristo está voltando em glória e poder Para resgatar os que foram fiéis E o mundo veja teu grande amor E o mundo veja teu grande amor E o mundo veja teu grande amor Que Jesus Cristo é salvador Cristo, somos meus discípulos Cristo, és o nosso Pai Redentor Cristo, dá-nos Teu Espírito Pra que o mundo veja Teu grande amor Pra que o mundo veja Teu grande amor Pra que o mundo veja Teu grande amor Refletido em nós